Aí tem pessoas que ficam em casa reclamando Ah, eu não consigo plantar nada, minha mão é boa pra plantio Ah, as coisas estão tão caras, o mercado está um absurdo, a feira está um absurdo Então por que vocês não fazem como eu, gente? Olha, comprem sementinhas dessas aqui, supermercado, casa de ração Em vários lugares, baratinho, um pacotinho desse não custa mais de 3 reais Chega nem 2 reais em alguns lugares e vocês vão ter isso aqui, gente Olha que maravilha Rúcula plantada num copinho descartável Pezinhos de alface plantado na sementeira Ou pode ser um copinho descartável também, pezinhos de alface Vários pezinhos de alface plantados a partir de semente de pacotinho, gente Vocês podem ter coisas naturais, saudáveis em casa, gastando muito pouco E pra regar e pra cuidar das suas plantinhas, vocês não precisam gastar dinheiro com regador Olha só isso aqui, uma garrafa pet, uma garrafa de refrigerante com a tampinha furada Você bota água e molha as suas plantinhas e vocês vão ter resultados abençoados por Deus Maravilhosos como esse Então, por que não plantar? Por que não fazer você mesmo em casa E ter coisas saudáveis e gostosas pra sua família? Faça você também Você pode Deus abençoe a todos